Torcedor palmeirense, eu tenho um recado para você. Em sete dias, o nosso time entra em campo. Você sabe, eu sou um dos seus eternos camisa 7. Esse número sempre me deu muita sorte. Com ele eu escrevi a minha história no Palmeiras. Sou o Edmundo, sou mais um entre os milhões que amam esse clube. Você conhece bem a minha voz, sabe o que verde significa na minha vida. É esperança, e isso não falta. Eu sempre vou acreditar no meu time. Em sete dias, uma semana, sete, foi esse número que eu cheguei em 1993. Com ele eu fui movido pelo grito de vocês. Não demorou e o berro se juntou com os seus. Nós viramos um só. Minha história se confunde com a sua. Juntos nós ganhamos títulos, calamos rivais, somos imponentes. É no gramado que a luta nos aguarda. É no gramado que vamos viver mais um sonho. E eu que não posso mais jogar, aprendi com vocês que a gente pode ganhar na força do berro, na base do amor, na esperança de representar o Palmeiras. Eu sou mais um torcedor. Eu sou mais um de vocês. Já preparei minha camisa sete. Separei para vestir exatamente em uma semana. Ela está guardada e eu quero te pedir uma coisa. Por favor, faça o mesmo com o número que for. O ano que for, você gritou tantas vezes o meu nome. Au, au, au. Este mundo é um animal. Chegou a minha vez de chamar o seu. Está chegando a hora. Estou com o coração pulsando. O distintivo no peito. Parece que voltei a jogar. São sete dias para a nossa estreia. O tricampeão da Libertadores contra o resto do mundo. O Bimundial em jogo. Todos somos um e eu sou um de vocês. Avante, palestra!